O resultado aqui que não é do tamanho lindo. Mãe, olha a perna que ela senta machucada. Vamos ter que arrumar isso aí. Vamos ter que pôr o remedinho. Tampou a câmera. Colocamos o cabrinho aqui no espírito. Já na errada está aí vendo o que está acontecendo. Tampou a câmera.